O banheiro do parquinho da Vila Oliveira está fechado para o uso das crianças e visitantes, mas agora ele se tornou abrigo para moradores de rua. Essa moradora visitou o parque no final de semana e foi surpreendida com a presença de andarilhos. Segundo ela, a presença deles no parque infantil é constante. E já duas vezes, é a segunda vez que eu vejo um homem, um senhor já, sabe, saindo do banheiro, lá de dentro do parquinho, e ele sai de dentro do banheiro, sai por dentro do parquinho e sai lá para fora. Aí, no final de semana, é a segunda vez que eu vi isso acontecendo. Quando se aproximou do banheiro, a moradora viu roupas, colchões e objetos pessoais. O banheiro inativo está sendo usado pelo morador de rua como abrigo fixo. Com a circulação de moradores de rua e andarilhos no parque, a mãe conta que não se sente segura para levar os filhos ao parque. Criança brincando, às vezes, né, que nem cheguei lá com a minha menina, depois chegou mais criança, entendeu? Esse homem, ele está dormindo lá dentro, ele está morando lá dentro do banheiro, entendeu? Tem o banheiro, a porta do meio está aberta, a porta do meio que ele está dormindo, entendeu? E daí, bem depois da tardezinha, chegou um haitiano com umas sacolas, assim, sabe? Parecia que estava, tipo assim, para a rua também. Chegou lá, põe uma bicicleta, entrou dentro do parquinho, trancou a bicicleta numa árvore, ficou sentado lá um tempão, pegou, foi no banheiro, voltou e deitou lá. Eu falei, gente, mas como que você entra com uma criança? Eu falei, é por isso que não tem muito movimento aqui mais no parquinho, porque o parquinho está abandonado. A moradora pede que os órgãos responsáveis visitem o local e prestem assistência ao morador de rua. Sobre os banheiros, a moradora dá a sugestão que, como estão inativos, eles deveriam ser demolidos, evitando, assim, que se tornassem abrigo. Morando lá dentro, por que que não tira, então, esses banheiros lá de dentro do parquinho? Por que que não tira? Porque isso aí está servindo só para isso aí, entendeu? O morador de rua, ele está morando lá dentro. Eu falei, gente, como é que pode uma coisa dessa?